É o seguinte, mano, esse vídeo é muito especial pra mim, pra quem não sabe, eu sou apaixonado por XT, tá ligado? XT66. E, mano, esse vídeo, moleque, foi mais ou menos assim, rapaziada. Eu fui lá pra gravar mais um vídeo de grau com o Tavares. Eu não sabia que esse moleque da XT tava. Vou até deixar o canal dele na descrição. É JR033, se eu não me engano. E é o seguinte, fui na maior timidez lá pedir a moto pra ele, ele falou que já era meu seguidor, e soltou a moto pra mim. E falou, mano, se você quiser dar grau, pode dar grau. Falei, moleque, será que dá? E aí eu tentei, e, mano, foi sucesso, vocês vão ver no vídeo. Mas, mano, se inscreve no canal, por gentileza. Deixe o seu like, porque esse vídeo é muito especial, de verdade mesmo, certo? E é isso, rapaziada. Curte o vídeo aí, e deixa aí nos comentários se eu devo comprar uma XT ou não, mano. Eu já queria bastante essa XT. Agora, Pivete, que vai sair umas arribadas, o Balgui tá doido. Até o professor lá do Grau falou, mano, se essa moto fosse sua, eu mandava um dia pra você tá raspando ela. Já consigo raspar a churrasqueira da Lander, mano. E ela é praticamente a mesma fita da Lander, só que quatro vezes mais forte, mano. Então, Balgui é louco. Fechou, rapaziada? Curte o vídeo aí. Vim dar uns grau aqui, e olha o que tem ali, mano. Aí o coração do peão chora, hein, mano. Não sobe menor. Aqui não tem filtro não, viu, que vai pro YouTube. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? De boa? Vim dar uns grauzinhos aqui no Soneca House. Não é não, Soneca? É meu piloto. É, pô. Tamo na atividade, rapaziada. A Lander já consegue raspar. Agora a meta é aqui, ó. Eu nem postei pra vocês, rapaziada. Mas eu consegui raspar ela, pegou torto. Tomei uma queda feia. Quebrou o meu arzinho, ó. Tinha quebrado isso aqui também, tinha quebrado esse pisco. Tinha zoado o estribo. Mas já arrumei, fechou? E, rapaziada, eu vou pedir pra andar naquela moto. Não conheço nem o cara. Eu vou pedir pra andar naquela moto, mano. Vocês aí vão ver se eu não vou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu pé está escorregando. É. Olha. Nossa, parece uma Lander, mano. Ela é louca, hein, mano. Mano, acho que dá pra dar uns claros nesse bagulho aqui, doido. É top, hein. Mano, é a mesma altura dali, doido. Só que é quatro vezes o coração daquele. Mas na hora que você sobe, o bagulho parece duas da sua. É, né. Olha aí, o bagulho no cabo, rapaziada. Vixe, Maria. Olha. Olha, ela veio no cabo, doido. Nossa, rapaziada. Essa moto é muito louca, mano. É, se você virar com ela, o bagulho deve ser doido. Olha. Só posso dar um rolê aqui, tá ligado? Eu nem conheço o maluco da moto, mano. Senão eu ia lá fora. Moleque, ela é louca, hein, mano. Rapaziada, essa moto. Essa moto é louca, mano. Essa moto é louca, mano. O dono tá como, eu acho. Acho que ele já tá até bravo. Não, não, não. Sai grau com ela rápido Cuidado com o frio só Zigue-zang Ele está pegando o grau da meiota Dá para dar uns graus a hora Dá uns graus a hora Essa moto é muito louca Eu vou ter que comprar uma mesmo Esquece Eu vou ter que comprar uma vez Esquece Eu vou ter que comprar uma vez Eu vou ter que comprar uma vez Você vai ter que comprar uma vez A CIDADE NO BRASIL Vamos pra casa trocar de moto, Fibete Nossa De primeira ou de segunda? Primeira